Salve rapaziada, tuduzinho da pop com mais um videozão E aí galera, no video de hoje aí eu vou tá Eu acho que eu vou tá colocando o liga leve aí na minha pop Se eu soltar o vídeo é porque eu coloquei o liga leve nela Ela tá com essa janta aí de ferro, tá até massa rapaziada Eu ia pintar ela de preto aí, pintar os copos da bengala e tal Mas apareceu uma oportunidade aí de botar o liga leve Eu acho que eu vou tá colocando o liga leve nela Tem gente que curta a janta enraiada É bom pra quem empina galera, eu não empino E apareceu essa oportunidade aí de botar o liga leve nela Tá top do jeito que tá sim Mas apareceu a oportunidade aí de botar o liga leve nela Se o vídeo tiver saindo rapaziada é porque eu coloquei o liga leve nela Se o vídeo tiver saindo Hoje é segunda-feira Eu não sei quando é que o vídeo vai tá saindo aí Mas é isso galera Vai ser, talvez seja mais uma modificação aí na pop Vou tá colocando o liga leve nela É isso aí rapaziada Eu iniciei o vídeo aqui em casa hoje Porque talvez quando eu for colocar o liga leve nela eu não grave lá E só gravo o liga leve já no lugar aí pra vocês Entendendo rapaziada? Daí eu iniciei o vídeo aqui agora É isso aí rapaziada Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês Pra gente da frente aí A popzinha como tá Tá top E aí parceiro Aí rapaziada a popzinha A roda de trás aí Tá top Tá top aí galera Aí é isso aí rapaziada Eu vou tá Talvez eu coloque o liga leve nela aí Se eu soltar o vídeo como eu já disse aí É porque Eu coloquei É isso aí galera Aguarda aí E aí galera De volta aqui De volta aí A moto já tá com liga leve aí Hoje já é terça-feira Dia 1 de dezembro E a moto já tá Com liga leve O início do vídeo aí Eu tinha feito na segunda-feira E agora Voltei aqui pra mostrar a vocês aí O resultado Como ficou a moto Eu gostei muito Até parece que o dono já tinha pintado pra mim Aí preto com branco Mas eu acho que eu vou pintar ele todo preto Rapaziada Eu vou deixar ele todo preto Vou deixar ele todo preto no momento Mas não vou pintar ele agora não Vou pintar ele mais pra frente Mas é isso aí galera Só pra mostrar a vocês aí Como ficou a moto Tô aqui no mesmo lugar do início do vídeo E a moto ficou assim Muitos sabem eu moro na zona rural Por isso que eu tô aqui Nessa estrada Tá um pouco sujo Como eu disse aí Eu moro na zona rural Tem muita poeira Mas é isso aí galera Só pra mostrar pra vocês aí Se vocês gostarem do vídeo aí Se inscreve aí no canal Compartilha aí Compartilha aí galera Pra gente Bater 500 inscritos Eu acho que quando eu soltei esse vídeo A gente já vai ter batido 300 Eu quero agradecer pelos 300 aí E agora a meta Vai ser 500 inscritos É isso aí galera Eu morro muito Pra gente bater Os 500 inscritos aí E é isso aí galera Deixa o like Compartilha Se inscreve E é nóis Deixa o like aí Falou Valeu E fui E foi